Corta pra mim, hoje nós vamos apresentar um caso intrigante, um jovem, João Hermenegildo, João Hermenegildo, é o nome do rapaz que está desaparecido, desaparecido, ele saiu de casa, segunda, o que é a produção passar pra mim, há 24 horas, você está bombando na rede social, bombando, bombando, bombando na rede social, ele foi visto pela última vez entrando num carro com uma placa de Belo Horizonte, um carro preto, preste atenção, se você aí viu um carro preto com uma placa de Belo Horizonte, talvez seja esse carro, talvez, a gente não sabe, e o que mais intriga é que ele entrou feliz, e a namorada dele recebeu uma mensagem no qual ele estava muito feliz, e dizendo que estava bem, não é intrigante não, isso faz 24 horas, 24 horas, aí fica a pergunta a Percival, Percival, o que aconteceu com o João Hermenegildo? É isso que o nosso repórter vai tentar funcionar agora. João tem 20 anos, é natural do Vale do Jequitinhonha e morava 3 anos em Belo Horizonte, para trabalhar e estudar para o Enem. É, pessoal, 24 horas. O que será que aconteceu? Eu gostaria de, a profissão me informa que eu, e é verdade, foi um pequeno oigo meu, Percival, eu chamei ele, infelizmente ele não está mais entre nós, eu só tenho, amanhã vai ter uma reportagem especial sobre a morte dele, é, agora vamos voltar para o caso aqui do pobre João. João, ele saiu, como diz, às 24 horas, às 13 horas da tarde, depois de uma refeição dos pais dele em casa. Ele saiu feliz, saiu sorridente, rumo a UFV. Ele queria estudar, ele só queria estudar, podia ser o seu filho. Ele saiu rumo a Belo Horizonte, não, um carro de uma placa de Belo Horizonte, rumo a UFV. Um retrato falado está circulando nas redes sociais. João Emenergildo está desaparecido há mais de 24 horas. Se você ouviu, informe. a UFV. Aí, ó, esse é o rapaz. Dá para ver, é um rapaz único, único. Gente, é triste, aonde o Brasil vai chegar? Um jovem não pode mais pegar uma carona nesse Brasil. Eu lembro da minha época, uma época que eu era menor. Eu pegava a carona. Eu pegava a carona. Eu pegava a carona. Ah, agora chegou a informação que nós estávamos aguardando. Na verdade, ainda não, mas acabou de aparecer um mutirão. Uma caravana de amigos. Ele era um jovem, aparentemente sedentário, mas tinha amigos também. Amigos do Lolzinho. Quem não gosta do Lolzinho? Né? E muitas meninas, a proposta, né? Rapaz. É isso que a nossa repórter, nossa equipe de filmagem super qualificada, conseguiu apurar nessas imagens, coisas sem infração. Eles estavam atrás de uma pessoa. Então, não tem infração de trânsito nisso. Nenhum tipo de infração, né? É, pessoal não. É. Sim, pessoal. Caravana. Um conjunto de muitas pessoas. Pessoas que se unem à procura de João Hermenegildo. Será que vamos conseguir encontrá-lo? As esperanças não se acabam. Muitos se reúnem, saem de longe à procura de João. Se você também está nas regiões, procure este jovem. Ajude-nos. Ajude a família. É, vocês viram. Vocês viram o tanto de gente que se importa com a vida desse rapaz. Ele não era o Zé Nguém. Não, não, não. Não era. Não era. Ah, e agora esse mutirão de pessoas estão procurando o nosso jovem. O nosso jovem rapaz. Que vocês irão ver daqui a pouco. Ele está sendo caçado. Caçado no bom sentido. Eles estão procurando o João. Procurando o João. Vários amigos. Várias pessoas. Estão querendo. Amizade. Novamente, né? Ele era um bom rapaz possivelmente. Eu não sei. E é isso que a gente vai ver agora. Eles procurando o jovem João Hermenegildo. Bacalaibá. A incessante procura por João Hermenegildo. Um garoto desaparecido há mais de 24 horas. Será que ele será encontrado? Muitas e muitas pessoas que se importam com o garoto. E está procurando. Está buscando por esse jovem. É impressionante as imagens. Confira. Olhe o desespero das pessoas procurando João. João! João! Cadê você, João? A fé não se acaba. As imagens impressionam o quanto esse garoto era importante para movimentar milhares e centenas e milhares de dezenas e várias pessoas que se importam com a vida do garoto. Eles estão procurando, tentando achar o garoto. Será que encontram? João! João! De repente, eis que uma esperança surge. Será que o garoto está ali? Infelizmente, não foi dessa vez. João! 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 Eles procuram por algum relato. Alguém que o viu. Será que alguém o encontrou? Esse é um menino assim passando aqui, ele usa muito chapéu azul, ele é magrinho, tem um bigodinho bem fininho, ele tem um olho parecido de peixe. Por que você tem um menino assim passando aqui? Não. A gente está desesperado atrás dele, a mãe dele está quase morrendo. Eu posso colar esse retrato falado dele ali? Obrigada, tá? Tchau. Retratos falados são espalhados por todos os cantos. De repente, uma esperança, uma luz no fim do túnel. Gente, vi alguma coisa por aqui. Impressionante. As buscas estão incríveis. Cinematográfico, cinematográfico, cinematográfico. As buscas estão a todo vapor. A gente, em todo o canto dessa região que eles estão procurando, eu não tive informações ainda, aonde eles estão. Possivelmente, é no camp. Dato, é FV, é camp, não é campos. É uma pequena observação aqui, correta é camp. Latim, eu fiz latim. Camp. Eles estavam procurando no meio da moita, entre as árvores, em todo o canto. Para você ver, possivelmente é um rapaz magro. Possivelmente. Possivelmente. É o que a gente deduz dessas incríveis, estapafúrdicas imagens. Aleluia. Olha só. A gente viu isso, né? Obviamente. E agora nós iremos... Nós iremos... Produção. Ah, os pais. Os pais. Me perdoe, me perdoe. Os pais. Os pais do jovem estão conosco. Bota exclusivo na tela, meu filho. Bota exclusivo na tela. Os pais garotos. Só conosco. Olá, estamos aqui. Vamos acompanhar agora um pouco o desespero dos pais do menino João sobre o seu desaparecimento. Vamos falar agora com a mãe e com o pai dele. Bom dia, Batman. Tudo bem? Bom dia. Nosso filho sumiu, ele não dá nenhuma mais notícia, ele não liga pra gente, ele não fala com a gente. A única coisa que sobrou foi essa blusa e eu não sei mais o que fazer. Eu tô desesperada. Podemos ver aqui o desespero dos familiares e dos amigos do João. A última informação que nós temos é que ele conversou com a namorada no WhatsApp e não tem respondido nenhuma das redes sociais. João tem 20 anos, é natural do Vale do Jequitinhonha e morava 3 anos em Belo Horizonte para trabalhar e estudar para o Enem. Incrível. Incrível. Impactante, eu diria. Impactante, eu diria. Triste, é triste. Mas faz 24 horas, Brasil. 24 horas. Você já ficou 24 horas desaparecido? Eu acho que não. Eu já. Eu não era pequeno desse tamanho. Mas isso não é sobre mim. Nem sobre o meu tio. Agora vamos falar sobre... Eu só queria que o meu filho reza o sonho dele. De fazer agronomia, um curso tão bom. Sempre sonhou. Trabalhou tanto para conquistar tudo isso aí. Mas... Menino bonito, bom, trabalhador, inteligente. Para, 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 para. Antes da gente saber se ele morreu ou não, vamos para os nossos intervalos comerciais. Vamos.